E agora esse confronto contra o Santos. Uma informação bem legal também, o Marlon, o lateral esquerdo, hoje ele é o, ele tem a maior média de desarmes por jogo na Série A. São 18 desarmes, se a gente fizer dividido por três, aí são seis, então. É, vamos colocar seis por jogo. Ele é um jogador que veio já nessa safra nova aí, pensando no Campeonato Brasileiro, é um jogador que tá tendo destaque nessa equipe do Pepa. Sobre escalação, você mexeria no time, Léo? Não. Eu também acho que ele não vai mexer, não. Não, eu acho que não. Ele vai... Você mexeria, HG? Já disse aqui, repito, vale pra pros nossos três aqui de Belo Horizonte. Odízio necessário sim, desnecessário não. Pio mexeria no time? Se houver necessidade, sim. Se não houver, mantém a base. Perdão, HG? Ele vai mexer no time. Eu também acho que vai. Ué, mas pera aí, é legal demais. Você mexe no time? Não, não. Ah, mas ele vai mexer. Ué? Vai voltar o Lucas Oliveira. Ah, não, não, não. Tudo bem, Pio, nós estamos falando a base. Tipo, a pergunta é, o Nicão vai seguir no time? Eu não seguiria com ele, mas acredito que o Pepa pode manter a opinião, essa opinião. Você, HG? Daria sequência, eu ainda acredito no Nicão. Eu também, até pra cobrar dele, falar, amigão, já te dei dois, três, quatro jogos aí. Eu também acho que é essa a toada. E acho que é assim que o Pepa vai fazer o Cruzeiro pensando no jogo contra o Santos, falei lá. Eu também acho que é o Tchau.